Música O Superior Tribunal de Justiça realizou mais uma etapa do projeto de parceria com tribunais para a gestão de precedentes. A iniciativa é uma forma de integração entre os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça. No encontro que dessa vez aconteceu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, foram discutidas questões como o desenvolvimento de metodologia específica de trabalho para o gerenciamento dos julgamentos e o fortalecimento do modelo de precedentes estabelecidos pelo Código de Processo Civil de 2015. Um dos destaques do projeto são os institutos processuais do novo Código de Processo Civil que ampliam a integração entre tribunais superiores e tribunais de segundo grau. O STJ vem mostrando aos tribunais métodos para aplicar com eficiência o sistema de precedentes e aprimorar a administração processual. Os ministros do STJ destacaram o exemplo do incidente de resolução de demandas repetitivas que podem ser otimizadas por meio da colaboração entre cortes e a importância da atuação dos juízes de primeira e segunda instâncias. Nosso objetivo é exatamente estabelecer esses canais de diálogo com os tribunais. Afinal de contas, a justiça é única, a justiça é um sistema e se todos nós tivermos consciência das importantes modificações operadas pelo novo CPC haverá uma maior racionalização de todo o trabalho do Poder Judiciário. Com isso, com certeza, será possível que a sociedade tenha uma resposta judicial celere, celere, isonômica e segura juridicamente. São todos eles princípios constitucionais. A nossa atuação é uma atuação sempre pró-futuro. E por isso até que muitas vezes não se compreende o porquê de, em um recurso especial, o STJ não se ocupar tanto da justiça do caso concreto do que com o respeito à correta interpretação da lei. Outro objetivo é que os tribunais criem unidades responsáveis pela triagem e centralização decisória de processos antes mesmo da distribuição para a celeridade do sistema. O projeto vai ser levado para tribunais de todo o país.